São dois meses de sofrimento e revolta para esta família. A gente está vivendo um dia por cada vez. Está sendo difícil, sofrido a ausência dela, porque ela era muito companheira, ela era muito presente na vida minha e da minha mãe, daqui de casa, todo mundo. A Regiane Dias Lemes era uma pessoa alegre, de bem com a vida. A Regiane era alegria, sempre contente, sempre estava com a família, qualquer festa, qualquer evento, poderia estar todo mundo triste, que ela animava, ela gostava de dançar, bebia, né? Então, assim, ela era muito feliz. Ela foi morta pelo namorado, Wender Paulo Rodrigues dos Santos. Agora, quando o crime covarde e cruel completa dois meses, sai a denúncia do Ministério Público. Wender Paulo, 28 anos, foi acusado de matar e também roubar a Regiane. 34 anos. Os dois eram primos e estavam morando há cerca de cinco meses aqui neste imóvel, nestas kitnets, aqui em Aparecida de Goiânia, no Jardim Tropical. Essa história começa muito tempo antes. Eles eram primos e, quando os dois eram ainda crianças, chegaram a morar junto ali, as famílias moravam juntas, num mesmo imóvel. Só que aí, a história passou, o tempo passou, cada um foi para um lado, e aí, eles se reencontraram no final do ano passado. Wender Paulo estava solteiro, só que já vinha de relacionamentos complicados, uso de drogas, não era flor que se cheire, mas a família não sabia disso. Ele já tinha na sua ficha criminal roubo, estelionato, tráfico e também já violência doméstica num relacionamento anterior. A Regiane não sabia disso, no início. Em dezembro do ano passado, eles começaram a se relacionar. Bastaram cerca de seis meses para ele tirar a vida da Regiane. A Regiane começou a perceber que alguma coisa estava errada. Ele com problemas com álcool em excesso, com drogas em excesso, só que ela não falava nada para ninguém. Ela, na verdade, estava tentando recuperá-lo. Ela acreditava que o Wender Paulo tinha jeito, que ele tinha recuperação. Ela acreditava nisso e pagou com a própria vida. Ele começou a roubar, a furtar coisas de dentro da casa para trocar em droga. E ela tentava fazer com que ele parasse. Diante disso, ele, quando ela recusava dar o dinheiro, ele ia lá e agredia a Regiane. Só que mesmo assim, ela não contava para a família. Inclusive nestas imagens, as últimas feitas pela família, mostram a Regiane numa festa, dançando ali, como ela sempre fazia. Só que ela estava com uma proteção no pescoço, uma blusa com a gola mais alta. Era para não mostrar os machucados que ela já tinha no pescoço, provavelmente das agressões feitas pelo Wender Paulo. Quem estava naquela festa, naquele sábado, percebeu que ela estava ali, alegre, contente, como ela sempre era com todo mundo, mas havia alguma coisa errada. Não era aquela alegria contagiante que ela tinha. Alguns dias antes, inclusive, a patroa do trabalho dela havia percebido a marca no pescoço, mas ela falou, não, não é nada não, eu caí, isso aqui. E aí, seguia-se assim. Na família, ninguém sabia o que o Wender Paulo fazia com a Regiane. Sempre foi sorridente, não mostrava a sua dor para ninguém, sempre queria ser forte, uma pessoa assim que iria mostrar que estava bem para a gente, como somos filhas, mas a gente não tinha noção do que estava acontecendo. Quando ele viu que não teria mais como pegar dinheiro dela, algo assim, que provavelmente ela iria largar o Wender Paulo, ele resolve dar início ao plano cruel. Provavelmente, ele topou a Regiane aqui no local onde eles moravam. Primeiro porque ela fazia muitas atividades físicas, ela era baixinha, mas era forte, digamos assim. E aí, ele provavelmente adopa e quando ela dorme, ele vai lá e provoca a asfixia. A família que chegou aqui um dia depois dele ter feito isso, ele fez isso no dia 25 de maio deste ano. Ele faz isso, pega a moto dela e foge. A família só foi chegar aqui no dia 26. E eles percebem que a Regiane estava deitada de bruço e ali como se não tivesse tido reação alguma, como se não tivesse lutado para viver. E por isso, eles acreditam que sim, o Wender Paulo deve ter dopado-a antes de matá-la. depois vem o pior. Ele troca a moto dela a mais ou menos aí 100 reais. Troca na biqueira para comprar droga. Ele é encontrado pela polícia na casa da mãe dele em Nunes. É preso e liberado no outro dia na audiência de custódia. Estava fora do flagrante. O processo ocorre. Ele é indiciado. No indiciamento pede-se a prisão. E aí sim, novamente a polícia vai atrás. Vai lá na casa da mãe dele onde ele havia sido encontrado. Mas lá ele não estava mais. Ele havia fugido e estava escondido numa clínica de recuperação aqui em Goiânia. Ele é preso e agora ele é acusado pela morte e por depois também ter roubado a Regiang. Tem recurso. Só que provavelmente ele vai a júri popular. Ele vai a julgamento pelo povo. O Ender Paulo matou a única pessoa que estendeu a mão a ele. Ele deixou uma carta falando tudo que ele adorando ela. Mas então por quê? A gente se pergunta ainda por que ele fez isso. Porque na carta dizia que ela era a única pessoa que estava com ela que ele a amava. A família quer que ele seja julgado e pague por todos os crimes cometidos. A gente só pede que seja feita a justiça, né? Que ele permaneça preso, que pague por tudo que ele fez. Peço que ele vá sim, pague pelo que ele fez e a gente vai lutar. A gente está, nossa família está unida para isso. Amém Amém